No Nordeste Mineiro, a Polícia Civil apresentou estatística de homicídios com queda de violência em Teoflotone. Os dados são relacionados aos anos de 2003 a 2022. O Fantone Peço está chegando com detalhes dessa estatística. Você tem um resumo aí. Detalhes pra gente, Fantone. Nico Mendes, além da questão dessa estatística, eu sabe, me veiculou aqui uma informação, não vamos aqui questionar, né? Mas saiu a informação de que Teoflotone e Valadares estão entre as cidades mais violentas do Estado, com risco pra população. Em relação a Teoflotone, a Delegacia de Homicídios publicou estatística com o número de homicídios de 2003 até 2015. Os números eram bastante altos. E, evidentemente, graças ao trabalho das forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Judiciário, do Sistema Prisional, esses números foram caindo paulatinamente. Então, nós temos aqui, do ano de 2022, 16 homicídios. E, com detalhe, no ano de 2022, 16, 2021, 10, 2020, 14, 2019, fugiu um pouquinho a régua, 21 homicídios, 2018, 12. Então, o que que acontece? Importante a gente ressaltar aqui, Nico Mendes, é que os homicídios aconteceram, sim, mas a taxa de apuração e de prisão de pessoas envolvidas nesses crimes também é acima de 60% aqui para a Delegacia de Homicídios em Teoflotone. É o esforço que a equipe da Delegada Érica Ribeiro Sena, com a equipe de investigadores, os escrivães, todos esses profissionais, o pessoal da perícia, todos esses profissionais envolvidos na apuração do crime, em limitações conjuntas com a Polícia Militar, tudo isso resultou nessa taxa aqui de 2022, 16 homicídios. Apenas cinco desses homicídios, me parece, são ligados ao tráfico de drogas. Então, é aquela violência de disputas entre quadrilhas, entre pessoas por território. Então, isso é muito importante estratificar. Nós vamos tentar trazer essa estatística mais detalhada para comprovar que realmente Teoflotone vive um momento de segurança pública favorável e essas informações de que a cidade não é uma cidade segura não procede. Aqui as forças de segurança estão unidas para realmente trazer paz e tranquilidade. Tivemos esse ano três homicídios, os suspeitos já estão sendo identificados, as investigações estão bastante adiantadas. Então, isso é muito importante. No caso de Teoflotone, essa estatística é muito importante, Nicometes, para demonstrar o quanto a Polícia Civil, com toda a sua infraestrutura e apesar da falta de recursos, Vamos esperar que melhore agora com a nova gestão, que cheguem mais recursos na Polícia Civil para melhorar essa estatística e para que em 2023 tenhamos um número menor que 16, Nicometes. Sim, Fantônio. Vamos confiar que vai melhorar, né? Sobretudo que a gente tem muitos representantes eleitos aqui da nossa região, né? Que venham recursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, né? O Fantônio está falando aqui da Polícia Civil, mas eu estou citando as outras forças de segurança também, né? A Polícia Penal, que precisa de aparelhamento, Corpo de Bombeiros, né? SAMU e outros tantos, né? Que venham mais recursos. Obrigado, Fantônio e Peço.